Olá, aluninhos e aluninhas da Scoopilates. Como vocês podem ver, um travesseiro de verdade representando o travesseiro da sua casa, tá? Vamos fazer com esse travesseiro o quê? Exercícios de peitoral, tá? Aqui. E vamos fazer exercícios de interno de coxa, tá? Vamos começar com o interno de coxa. Você pode dobrar o seu travesseiro de preferência que ele seja gordinho. Pode ser uma almofada gordinha também, tá? Se for muito fininho, vocês não vão fazer força nenhuma. Ele vai criar uma certa resistência, tá? Ele vai substituir a bolinha do Pilates. Mas se você tiver a bolinha, melhor ainda. Alinhou a postura, apoia a mão aqui em cima da sua perna, na região do quadríceps. Você apoia o pé todo no chão. Inspira, contrai o abdômen. Voltou. Inspira, contrai. Voltou. Você pode fazer três repetições de quinze, tá? Três séries de quinze desse exercício. Nesse padrão respiratório. Você inspira até o final da expiração. A perna vai dar uma tremida. Parece que o travesseiro é fácil, mas não é. Se você fizer essa repetição e mantiver até o padrão do final da expiração, você vai ver que você sente, sim, a musculatura trabalhar, tá bom? Então, a parte superior. Você pode pegar e fazer uma sanfona ou só dobrar e fazer o exercício aqui, tá? A gente vai alinhar aqui o braço, tá? Vou fazer aqui meio de lado pra vocês entenderem, tá? Alinhou a postura. Inspira, contrai o abdômen. Também até o final da expiração. Voltou. Inspira, contrai o abdômen. Voltou. Esse exercício vocês também podem fazer três de quinze. E a gente termina esse módulo por aqui. E a gente vai fazer três de quinze.